Boa tarde, Dias, boa tarde aos ouvintes do programa Olho Vivo. Veja, como você já frisou, as obras estão bastante adiantadas. Eu, inclusive, estive em Cajazeiras há 15 dias atrás com o proprietário da construtora, que é responsável pela obra, e a gente já tem definido que no próximo dia 30 de setembro a obra será entregue, a parte civil será entregue. Após isso, nós temos aí mais aproximadamente 30 dias para chegarem todos os equipamentos que são necessários para a plenitude do funcionamento da unidade de Cajazeiras. Há exemplos dos gabinetes odontológicos, móveis, equipamentos, simuladores, salas de aula, empilhadeira para curso de empilhador, enfim. Tudo o que é necessário para a plenitude do funcionamento da obra. E aí também já definimos como a data de inauguração na última sexta-feira de novembro, que é a data agendada pelo presidente nacional que se deslocará de Brasília para Cajazeiras para a inauguração dessa obra. Quero dizer também que estão abertas as inscrições até quarta-feira da semana que vem para o preenchimento dos cargos da unidade. Serão aproximadamente 35 empregos diretos e qualquer pessoa pode acessar o site www.sestesenat.org.br que concorrerá ao cargo para o qual estiver habilitado. Existem os pré-requisitos para cada cargo e igualmente é um concurso público, a pessoa se submeterá às provas para a qualificação e preenchimento dos cargos. Quero informar também que recebi com muita alegria hoje a informação de que o Conselho do SES Senato aprovou por unanimidade o nome de José Nelo Zerinho Rodrigues para denominar a unidade de Cajazeiras. Então, muita alegria de ter recebido essa notícia. Acho, independente do parentesco, é muito justa a homenagem porque Zerinho é um empresário pioneiro no setor de transportes, não só na Paraíba, mas no Brasil. E acho que as pessoas, o Conselho foi muito feliz na indicação do nome dele para a unidade de Cajazeiras. Então, eram essas as informações. De forma resumida, obra concluída no final de setembro, equipada durante o decorrer do mês de outubro e inauguração para o final de novembro. Então, eram essas as informações. Forte abraço a todos.